E, Dianne, eu vou pegar daqui, que eu acho importante a gente comentar esses números. Até porque fica difícil de entender esses percentuais diante de tantos eventos populares, massivos, em apoio ao presidente Bolsonaro e, de repente, ele está sendo derrotado. Mas dá para explicar. Lula, Lula é a opção do momento, segundo as pesquisas nacionais. Para a opção para retornar ao Palácio do Planalto numa situação até privilegiada. Se, em 2018, o voto do brasileiro foi anti-Lula, as amostragens atuais revelam que, em 2022, o voto poderá ser anti-Bolsonaro. Inclusive, os percentuais da pesquisa Mapa, encomendada pelo grupo ND e RIC, mostram que o anti-Bolsonarismo supera o anti-Petismo. Há mais gente contra Bolsonaro do que contra o PT, apesar do histórico do partido beirando presídios. São os dados da amostragem ou um recado ao presidente? Vale pensar. O presidente foi abalroado por uma pandemia e suas apostas de enfrentamento ao vírus criaram sentimentos de omissão que começam a se refletir na opinião das pessoas. Um percentual significativo considera que a saúde deveria ser priorizada em relação à economia, tirando, a partir daí, uma fatia importante do discurso do atual inquilino do Planalto. Certamente que o bombardeio diário, constante e alimentado por segmentos subterrâneos e também da mídia ativista, cedo ou tarde, causaria danos e provocaria prejuízos. E a resposta não vem com eventos, embora eventos impressionantes de apoio e envolvimento, como aconteceu nesse final de semana no Rio de Janeiro, mas eventos também questionáveis para o momento, mas vêm com ações. É isso que, de repente, estão mandando um recado. Ações efetivas que não permitam alimentar e municiar discursos oposicionistas. Muitas vezes o próprio presidente Bolsonaro se coloca no alvo para ser alvejado. E quem é beneficiado? Lula. Lula acaba sendo beneficiado, além do favorecimento estendido nos labirintos do poder. A estratégia do golpe começou com a derrubada da prisão em segunda instância no STF, que culminou com a anulação das condenações do ex-presidente e depois a imposição de uma CPI, criando cenários constantes de dúvidas em relação ao governo federal. E, para completar, o presidente, em muitas circunstâncias, ajuda a própria derrocada. Vale destacar que surge nessa disputa também o nome do ex-juiz Sérgio Moro, ao lado de Ciro Gomes, em terceira posição, ambos no pódio, podendo evoluir. Até porque 30% dos eleitores desejam outra opção. Isso é considerável. 30% agora, na distância do pleito, embora os dois ainda muito longe de uma mudança de rumo.